Você que acompanha a nossa programação, a Gersina de Lourdes, está aqui ao nosso lado E já disse aqui para mim fora do ar, e vai dizer agora, para você que nos acompanha todo mundo Que sabor é a melhor pamonharia de Anápolis Por isso recebeu aqui, o troféu Anápolis Destaque 2024, parabéns Obrigada, obrigada, a melhor pamonharia de Anápolis Por quê? Fale aí para a gente Produção própria, fresquinha todo dia, carne de sol, linguiça Sal com queijo, doce com queijo E temos caldo também, milho com costela dobradinha, feijão, mocotó Agora fala aqui para a gente, porque tem a época que o milho não está com muita qualidade A matéria-prima fica um pouco comprometida, mas de qualquer maneira a pamonha sai com qualidade Com certeza, e não deixa faltar para o nosso cliente Bem feita, produzida todos os dias Quem mora em Goiás e não tem uma pamonha de qualidade, fica uma coisa complicada Então esse problema não tem quem for lá na pamonharia de sabor Não tem, com certeza, todo dia você acha a pamonha fresquinha Para quem está assistindo agora e porventura não conhece, fica onde? Na rua Dinamarca, Vila Santa Isabel, quadra 4, quadra 3, doce 37 Funcionamento todo dia? Segunda a sábado Segunda a sábado Então se você ainda não comeu a melhor pamonha da cidade A Gersina de Lourdes deu aqui o endereço Você precisa ir, se ainda não foi, lá na pamonharia, que sabor Parabéns pela premiação, que venham outras Parabéns a toda a sua equipe lá de trabalho Amém, obrigada, tenho que agradecer a minha equipe Meu filho, meu esposo, minha equipe toda que me acompanha E meus clientes que são prioridade para mim Com certeza, parabéns Amém, muito obrigada pela organização A gente volta daqui a pouquinho com mais convidados